Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vinda ao Papo Íntimo. Você tá pronto pra realizar algumas fantasias sexuais saborosas hoje? Então se prepara, porque esse vídeo tá de lamber os dedos e outras coisas também. Todo mundo deveria saber que o sexo só é completo e intenso quando mexe com todos os sentidos. Olhar pro corpo um do outro, o toque das mãos, os gemidos. O cheiro do seu homem, o sabor da sua mulher, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas como todas as delícias da vida, o sexo fica ainda melhor se tiver os temperos certos, pra realçar todas as sensações. A tal da calcinha comestível já deve estar na imaginação de muita gente. Todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre esse famoso item de fetiche. Acender velas também durante uma noite especial, pelo menos no cinema ou nas novelas, todo mundo já viu, né? Agora, uma coisa eu garanto, igual as calcinhas e as velas da Inti, ninguém nunca viu, nem nos filmes. Vamos começar colocando o ambiente no clima então? Imagine vocês dois começando a pegação e um cheiro maravilhoso tomando conta de todo o ambiente. Essas velas da Inti são ótimas para esquentar as preliminares. Depois de alguns minutinhos queimando, ela se transforma em um óleo de massagem especial. Um óleo de massagem que você pode espalhar por todo o corpo, até no pênis e na vagina. Vai usando a imaginação. Agora vem a melhor parte. Esse óleo é beijável e tem sabores irresistíveis. Seu crush é um cara gostoso? Agora imagina ele no sabor de morango, pêssego, menta, nutella ou até caipirinha. Ah, e fica tranquila. Como você viu, não queima nem a boca e nem a pele, não. A única coisa que vai pegar fogo é o desejo de vocês dois. Mas o desejo vai explodir mesmo com essas calcinhas super fashion. Além de se deixar gostosinha, ela é literalmente gostosa mesmo. Você pode escolher entre morango ou chocolate. Mas então, onde está a novidade? Nas sensações. Ela guarda uma surpresa extra para você que usa e para o seu parceiro também. Assim que ela começa a derreter e entrar em contato com a mucosa da vagina, da cabeça do pênis e da boca, ela causa um efeito de micro vibrações que vão ficando cada vez mais intensas. É uma sensação que vai levar vocês à loucura. Também é uma ótima pedida para usar na banheira, viu? Imagina você ficando nua, aos poucos, como mágica. E aí vai uma dica de ouro. Se você já assistiu outros vídeos do canal, sente a maior vontade de experimentar de tudo, sabe? Mas seu parceiro é meio ogro. Saiba que esses dois produtos são uma ótima porta de entrada para outros cosméticos sensuais na vida do casal. E depois que ele curtir muito essa experiência, te garanto que ele libera até o cartão de crédito, viu? Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos, suas amigas. Toda semana tem uma novidade quentíssima para você. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês de casa sintam muito prazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto